Quer dizer que é você que taca menino pra sua mãe cuidar? Hum, taca menino pra sua mãe cuidar. Já ouviu falar naquele ditado? Quem pariu, Matheus, que se balança? Na hora de fazer é tão gostoso, né? Na hora de virar os olhos. Hum? Hum. É bom demais. Só que na hora que você virou os olhos, tava você e o outro lá. Não tava sua mãe, não. Entendeu? Não tava ela. Aí agora tudo, mãe, fica falando pra mim. Mãe, fica falando pra mim. Mãe, eu vou ali, tem como só ficar falando pra mim? Sua mãe não tem obrigação, não. Porque ela cuidou de você quando você era pequena. Me impôs sua chumba. Então, minha filha, cuida dos seus filhos. Entendeu? Cuida dos catarrentos sozinha. Deixa a mãe viver a vida dela. A criança cresce e não sabe se é você que é a mãe, se é a avó. Porque sempre a avó que fica. Dá um sossego pra sua mãe. Dá, deixa ela viver a vida dela. Entendeu? Coisa ridícula. Para com isso. Seja uma mulher sensata. Que assim ninguém fica falando mal de você. Não fica falando que você é uma mãe desnaturada. Tirei. Passou dessa época, gente. Negócio de ficar criando filho, né? Pra vida. Gente, não. Negócio de neta aiada. Dá um sossego, tá? Porque deixa ela curtir o neto. De longe. De longe. Tá bom?